Afinal, qual distúrbio o Gollum tinha? E aí Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? E pra você que tá se perguntando, cadê o César, cadê a Inês? Bom, muito prazer pessoal, eu sou o Eduardo, eu sou psicólogo e eu sou fã de Tolkien a vida inteira. E os amigos do TT me chamaram aqui pra aprofundar ainda mais na mente de vários desses personagens. E antes da gente começar, vocês já sabem né pessoal, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. E de todos os personagens, como a gente não podia começar com o Gollum, não é mesmo? Que tanto nos filmes como nos livros sempre chama muita atenção e gera muita discussão. Eu mesmo já vi várias análises e vários indícios do que o Gollum realmente teria. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então vamos conhecer um pouquinho mais dos diagnósticos que geralmente o pessoal aponta pro Gollum e discutir um pouquinho mais sobre eles. E quando a gente fala de Gollum, geralmente muitas pessoas atrelam ele a esquizofrenia. Mas será que é mesmo? A esquizofrenia é reconhecida por você ouvir vozes, ouvir algum som, ver coisas e até mesmo repetidamente a mesma pessoa, tipo um personagem. Muitas vezes essas vozes dão algum comando ou falam diretamente com a pessoa. E é comum com pessoas com esse transtorno falarem que a voz falou alguma coisa pra ela ou vê ela conversando sozinha. Mas uma das principais diferenças que a gente vê no Sméagol é que a gente consegue observar a conversa toda. E ele fala alguma coisa e depois ele mesmo responde o que ele tá falando. Um dos sinais da esquizofrenia é o delírio, que é a alteração do juízo da realidade. A realidade, ela fica diferente, ela fica alterada. Você escuta uma voz que não tá ali, mas quem vê o Gollum de fora não vê ele interagindo com algo que não está ali. Ele interage com ele mesmo. Ele mesmo vai se adequando e mudando enquanto ele tá conversando. Então a esquizofrenia não se encaixa muito bem. Ele até tem a alteração do humor, ele tem uma retração social, que são características da esquizofrenia, mas uma das características do esquizofrênico é a exposição do pensamento. É falar o que ele tá pensando. E o Gollum, ele é muito hábil em esconder o que ele tá pensando, na verdade. Ele é muito bom em manipular os hobbits. Ele engana o Frodo, ele engana o Sen. Então acho que a esquizofrenia, ela não é a mais adequada. Um outro diagnóstico comum é paranoia. Mas será mesmo? É marcado por lidar com um mundo extremamente ameaçador. Então pro paranoico, sempre vai ter uma ameaça escondida. Sempre vai ter alguém tramando contra ele. E geralmente a gente entende que a pessoa tá com paranoia, porque a ameaça, ela é irreal, ou ela é desproporcional. Muitas vezes, as pessoas vão identificar um transtorno através das emoções da pessoa. E a gente tem um bom exemplo disso com o Sméagol, no livro do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, no capítulo A Travessia dos Pântanos. Nessa cena, é logo depois que o Sméagol e os hobbits conseguiram sair dos pântanos, e eles veem um Nazgul sobrevoando a cabeça deles. Nesse trecho, a gente vê um pico de emoção do Sméagol. Ele acabou de ver os espectros do Anel. E muitas pessoas, quando lembram do Sméagol, lembram exatamente desses momentos em que ele tá tendo um lápis de emoção. E é muito interessante a construção que o Tolkien faz, porque a gente tá vendo o efeito de algo que o Tolkien já explicou pra gente no comecinho desse capítulo, logo antes deles entrarem no Pântano dos Mortos. E é curioso porque muita gente esquece dessa parte. Então vamos prestar atenção aqui. Como seguimos nosso caminho agora, Sméagol? Perguntou Frodo. Precisamos atravessar esses charcos mocheirosos? Não precisa, não precisa mesmo, disse Gollum. Não se os hobbits querem chegar nas montanhas escuras e ir ver ele bem depressa. Pote um pouco e contorne um pouco. Seu braço magro acenou para o norte e o leste. E vão chegar em estradas duras e frias bem nos portões da terra dele. Vai ter montes de gente dele observando os hóspedes. Muito contentes de levar eles direto pra ele. Oh, sim! O golho dele vigia para lá o tempo todo. Ele pegou o Sméagol lá. Faz tempo. Gollum estremeceu. Mas Sméagol usou os olhos dele depois disso. Sim, sim, usei os olhos e os pés e o nariz depois disso. Conheço outros caminhos. Mais difíceis. Não tão rápidos, mas melhores. Se nós não queremos que ele veja, sigam o Sméagol. Ele pode levar vocês através dos pântanos. Através das névoas. Belas névoas grossas. Sigam o Sméagol com muito cuidado. E vão poder ir longe. Bem longe. Antes que ele apanhe vocês. Sim. Talvez. E o que é legal desse trecho? É que o Sméagol canta a bola do que vai acontecer lá na frente. O Frodo está reticente em seguir pelo caminho dos pântanos. E o Sméagol fala com clareza. Se você não for por aqui, você vai ser apanhado por ele. Ele tem muitos espiões. E não só isso. Ele revela aqui pra gente que ele já foi capturado. Ele sabe do que ele está falando. E o mais interessante desse trecho é que ele avisa isso logo antes de entrar no pântano. E assim que eles saem dos pântanos, eles dão de cara com um espião deles. E aí o Sméagol tem toda essa reação. Então dá pra dizer que foi uma reação desproporcional? Dá pra dizer que o que o Sméagol está temendo não existe? Não dá pra dizer. Ele tem razão. E em várias outras cenas em que o Sméagol se demonstra preocupado, ele mostra que ele tem um embasamento pra essa preocupação. E com o Gollum, muitas vezes, o que ele está temendo é real. A relação do mundo com o Gollum é bem hostil. Ah Eduardo, mas e se na verdade ele for obsessivo compulsivo? Ou se na verdade ele só for viciado pelo um anel? Então, a gente até vê o efeito que o anel tem em um curtíssimo espaço de tempo em vários personagens. Levando em consideração que o Sméagol ficou com o anel por 478 anos, é difícil mensurar qual é o tipo de relação que ele tem com isso. O Tolkien mesmo falou sobre isso em uma das suas cartas, que foi publicado no novo livro da HarperCollins, Cartas de J.R.R. Tolkien. E ele diz aqui na carta 181 pra Michael Stratt. A dominação do anel era grande demais para uma mesquinha de Sméagol. Mas ele jamais teria de suportá-la se não tivesse se tornado um tipo de ladrão desprezível antes do artefato cruzar o seu caminho. A gente consegue definir aqui que o caráter do Sméagol já estava definido antes mesmo dele ter contato com o anel. A gente sabe que o anel potencializa aquilo que já está dentro das pessoas. Mas quando a gente compara qual foi a reação do Sméagol ao ter contato com o anel com outros personagens, como por exemplo Gandalf ou Boromir, a gente consegue ver que a reação do Sméagol, aquilo que motivou dentro dele, foi muito desproporcional. É óbvio que ele é afetado pelo anel. Ele é fissurado por isso. Mas isso também não justifica a troca de personalidades de Gollum pra Sméagol. E quando a gente vê uma pessoa mudando de personalidade quando ela usa uma substância, tipo uma pessoa que muda quando bebe, a gente atrela essa mudança ao uso da substância. E o Sméagol continuou tendo esses efeitos mesmo depois de anos sem o anel. Então não dá pra gente atribuir essa mudança somente ao uso ou à falta do uso do objeto. Vista então que ele não se enquadra no quadro de esquizofrenia e também não preenche os requisitos pra uma paranoia, e que também não faz sentido da gente falar de uma obsessão ou de uso e abuso de alguma substância, o que eu acredito ser o mais provável pra enquadrar o Sméagol é o Transtorno Dissociativo de Identidade, também conhecido como TDI. E eu vou abordar isso com mais profundidade no meu próximo vídeo aqui no Tolkien Talk. Vou falar tanto nos livros quanto nos filmes. E vai ser uma viagem profunda dentro de todos os detalhes desse personagem e eu vou falar ali tim-tim por tim-tim. E pra gente fechar, comenta aqui embaixo, você já tinha pensado que o Sméagol tinha algum desses transtornos? O que mais você quer ver aqui no TT? Não esquece de deixar o gostei, ativa o sininho e se inscreva aqui no nosso canal. E se você quiser ver eu falando de outros temas pra além do Tolkien Talk, é só me seguir aqui nas minhas redes sociais eduardomora.pc. Até o nosso próximo vídeo. Anar Calvatiliana. 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 Legenda Adriana Zanotto